Estamos de volta ao vivo pra toda a região. No comecinho do jornal falei pra você que a gente ia falar um pouco sobre política, né? E olha, depois do período de recesso, aí de meio de ano, vereadores de Arassatuba voltam hoje aos trabalhos. Bom, mas o balanço dos primeiros seis meses deste ano mostra que houve queda na quantidade de projetos apresentados em relação ao início do mandato anterior. E o detalhe de toda essa história, meu amigo, é que o número de vereadores é maior este ano. Dá uma olhada. Foram 64 projetos em seis meses. Uma média de dez propostas a cada 30 dias na Câmara dos Vereadores de Arassatuba. Metade foi aprovada durante as sessões. Mas a quantidade é 43% menor em relação ao mesmo período de 2013, quando 12 vereadores assumiram os cargos. Na época, 113 projetos foram protocolados. O que chama a atenção é que este ano o número de cadeiras saltou para 15 na Câmara Municipal. Dos projetos aprovados este ano, 11 são referentes à criação de datas comemorativas ou declaração de instituições como utilidade pública. 21 dos projetos têm mais relação direta com benefícios à população. O presidente da Câmara dos Vereadores de Arassatuba justifica a baixa produtividade. Ele afirma que o papel dos vereadores não é limitado a projetos. O projeto é um dos trabalhos da Câmara Municipal. Nós temos aqui mais de 3 mil indicações apresentadas pelo Legislativo, pelos colegas vereadores, por todos os vereadores, onde são sugestões para que esteja uma ação imediata, através da melhoria do pavimento, da segurança pública, iluminação. Com mais vereadores na casa, a expectativa era maior, ou seja, de que haveria mais produtividade em relação aos mandatos anteriores. Mas teve até vereador que foi eleito várias vezes consecutivas e não teve nenhum projeto que saiu do papel neste primeiro semestre. O vereador Cláudio Henrique da Silva, do PMN, que está no quinto mandato, garante que mesmo sem ter nenhum projeto aprovado ainda, teve o período produtivo de trabalho. Eu não faço lei para dar nome de rua, eu não faço lei para ficar dando voto de aplauso, eu não faço lei para ficar dando voto de pesar, eu não faço tipo de lei, dia do Tietê, dia da amamentação, dia disso, dia daquilo, contribui alguma coisa para a vida da população? Não. Então, a função do vereador, além de fiscalizar o executivo, é levar o prefeito nos bairros, onde está tendo problema, para o prefeito ir lá no bairro resolver o problema das comunidades, empregando bem o dinheiro que essas comunidades pagam de imposto. Arlindo Araújo, do PPS, foi o vereador que mais apresentou projetos nos primeiros seis meses. Foram 17 propostas e seis tiveram a maioria dos votos nas sessões. Mas, segundo ele, o importante não é a quantidade, e sim a qualidade do que é apresentado. A questão não é se os novos ou os antigos. Eu fui contra o aumento do número de vereadores, porque eu entendo que 12 eram o suficiente. Agora, a produtividade e a qualidade dos projetos depende do comprometimento de cada indivíduo, de cada representante do povo, de cada vereador. É o que não pode ter é aquele oba-oba, né? Vai para a Câmara, aquela sessão que vai do nada a lugar algum, não discute nada de interessante, não investiga o que o executivo está fazendo, e fica lá, como o outro vereador falou, né? Fica dando nome de rua, mudando o nome de praça, fazendo aquela bagunça toda, e realmente pensar na população, realmente agir para melhorar a condição de vida de nós moradores. Tem muito vereador que não faz. E quando eu falo isso, não é só na Satuba, não. Isso acontece em câmaras de vereadores de todo o nosso estado, de todo o nosso interior paulista. Tem que fiscalizar, tem que ficar em cima. Tem muita gente que vai lá no primeiro domingo de outubro, coloca lá o número do vereador porque achou o Santinho no chão, porque conhece um vizinho do amigo, do sobrinho, do tio do vereador. Não pode, gente. Tem que fiscalizar o trabalho até o fim. E se por acaso o seu representante não corresponder, na eleição seguinte, seu voto não pode ser mais o dele. Senão, a gente vive a política que estamos vivendo nacionalmente. Essa bagunça, essa baderna em todos os quesitos que nós sempre mostramos nos nossos telejornais.